E se você tem uma AirTag como essa e não sabe como fazer o reset dela para poder deixá-la novamente como de fábrica para que outra pessoa possa utilizar, nesse vídeo eu vou contar para você como é que é o esquema, tá? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sandro, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Em análise, eu vou mudar o ângulo aqui da câmera para a gente começar a conversar sobre como faz para dar o reset aqui na AirTag. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos começar a ver aqui como é que a gente faz para poder resetar a AirTag. Você vai ter duas possibilidades de fazer esse reset, um bem simples e um que é simples também, mas requer uns passinhos a mais, tá? Começando pelo bem simples, como é que a gente faz? A gente vai buscar o aplicativo Buscar, você vai buscar o aplicativo aqui, que se chama exatamente Buscar, você vai clicar e aí aqui você vai cair já no mapinha com a sua localização e tudo mais. Aí você vai ter aqui a opçãozinha da AirTag que está conectada ao seu iPhone, você vai clicar nela e aí você vai trazer a tela lá para cima e aqui embaixo, ó, você vai ter essa opçãozinha aqui de remover item, tá vendo? Está em vermelho aqui, ó. Tem renomear item e remover item, tá? Então você vai clicar em remover item e aí o item vai ser removido e você segue os próximos passos, resolver o problema. Mas vamos supor que você não tem mais o seu iPhone, você se desfez dele, vendeu o iPhone ou você não está por perto no momento, você emprestou a AirTag para alguém ou você vendeu para alguém e esse alguém vai precisar fazer o reset ou você mesmo. Você pegou uma AirTag usada de alguém e aí você viu que ela está conectada ainda ao antigo donut e por algum motivo você não consegue acessar esse antigo dono. Então, enfim, supondo que você não tenha mais o iPhone que controla essa AirTag, tá? Então, supondo que você não tenha mais o recurso de fazer isso de forma simplificada como eu mostrei agora. Qual é a outra possibilidade que você vai ter para resetar? Bom, é o seguinte, você vai remover a tampinha, tá? Aqui da AirTag e aí você vai tirar a bateria, ó. Eu vou tirar aqui a tampinha, pronto. Basta você pressionar um pouquinho, girar no sentido anti-horário e a tampinha já sai. E aí você vai tirar a bateria. Tirou a bateria? Coloca novamente. De novo, vem com a tampinha. E... Ó, ela fez um barulhinho, tá vendo? E aí, o que você faz? Tira a tampinha de novo. Tira a bateria. E faz esse processo cinco vezes, tá? Então, estamos indo para a nossa segunda vez. Recomendo que você não feche completamente. Basta você encostar e virar um pouquinho que ela já vai ligar, tá? Para que você não tenha... Ó, outro barulhinho. Tirei. Tirei a bateria. Opa, a bateria querendo fugir. Coloca aqui de novo. Então, vamos para a nossa terceira vez. Na quinta vez, o que vai acontecer? Ó, outro barulhinho. Ela vai dar um barulhinho diferente. Onde ela vai se tornar apta a ser repareada com o novo iPhone. Então, vamos lá. Pronto. Agora, vamos para a última vez. Tirou. Colocou novamente. Estão ouvindo? Deu um barulhinho diferente agora. Aí, eu vou fechar aqui. E depois que eu fechei aqui, ela deu aquele barulhinho. Eu pego aqui o meu iPhone. Venho aqui no desbloqueio. Ó, ele agora está identificando uma nova AirTag. Está vendo? Ela estava apareada. E agora, ele já está identificando uma nova AirTag. Tá? Então, deixa eu aproximar aqui para vocês. Se a câmera ajudar. Deixa eu focar aqui. Pronto. É isso. Aí, basta você conectar. Colocar os seus dados. Todo esquema novamente. Mas está aí. O reset já foi feito. Tá? Então, você tem essas duas maneiras de resetar a sua AirTag. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. Valeu.